Quem nasceu pra larga ticha nunca vai ser crocodilo DJ NPCS é o nome da LEM Novinha vem por cima e trepa, 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 trepa É Poc Poc na cheira Poc, 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 poc na cheira Poc, 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 po Se tu ao ventre, quando tu tá, você já sabe o porquê Se tu ao ventre, quando tu tá, tu já sabe o porquê Vem moleque, hoje vai ter, vem moleque, hoje vai ter Lepo, lepo na pereca, até o dia amanhecer Vem moleque, ele vai ter, vem moleque, ele vai ter Lepo, lepo na pereca, até o dia amanhecer Vem moleque, ele vai ter, vem moleque, ele vai ter Lepo, lepo na pereca, até o dia amanhecer Se quiser, pode, 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 pode Vem moleque, ele vai ter, vem moleque, ele vai ter Vem moleque, ele vai ter, vem moleque, ele vai ter Vem moleque, ele vai ter, vem moleque, ele vai ter Vem moleque, ele vai ter, vem moleque, ele vai ter Vem moleque, ele vai ter, vem moleque, ele vai ter Vem moleque, ele vai ter, vem moleque, ele vai ter Me dá de caçar, me toquei Eu não fico Se tu é o outro é fora e toda Você já sabe porquê Se tu ouvir o telefone tocar Tu já sabe o porquê Vem moleque, hoje vai ter Vem moleque, hoje vai ter Lepo, lepo na pereca Até o dia amanhecer Vem moleque, hoje vai ter Lepo, lepo na pereca Até o dia amanhecer Vem moleque, hoje vai ter Vem moleque, hoje vai ter Lepo, lepo na pereca Até o dia amanhecer Se quiser, pode, 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 pode Vem moleque, hoje vai ter 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 Vem moleque, hoje vai ter